A gente tá começando mais um vlog depois de nenhum tempão, duas semanas sem postar nada, mas eu tive a ideia de gravar o vídeo hoje, hoje é um vlog normal. Hoje eu vou, eu vou, tipo, eu fiz hoje à noite, só que aí hoje vai ter um passeio que o professor vai fazer pro colégio, pra gente visitar o colégio. E aí eu vou de tarde, eu vou, daqui a pouco eu vou arrumar, tô levando lanche, essas coisas, porque a gente vai ficar de lá, a gente já vai pra UFSS lá pra estudar, já vai assistir outra aula já de noite. Aí eu tô levando um lanche pra comer e daqui a pouco eu vou arrumar pra ir. Amanhã tá lá, eu vou arrumar o cabelo. Não, tô fazendo um vídeo pro canal. Tá aí, gente, tá acompanhando o vídeo aí, espero que vocês gostem, é um vlog simples, eu vou tentar gravar lá, que eu fico com vergonha, mas vou tentar gravar. Mas eu vou arrumar já que eu tô quase não atrasando até daqui a pouco, porque eu não vou, eu vou descer ainda, eu vou pegar o táxi pra ir lá pra Itabaiana. Então vai demorar um pouquinho, né? Eu vou cedo, a gente já vai cedo já pra não se atrasar, pra não chegar lá tarde. Mas vai. É isso, eu vou tomar um banho agora e vamos arrumar. Depois eu vou explicando a vocês direito as coisas, tá? Vai ser um tipo uma excursãozinha lá pelo colégio, ele vai explicar lá tudo. Eu já estudei já nesse colégio que eu vou hoje, já estudei, só que ele disse que agora a gente vai olhar com uma visão diferente, vai olhar com a visão pedagógica agora. Aí ele disse que todo mundo que tenha estudado lá já tinha conhecido esse colégio, é pra gente ir assim mesmo, porque acho que vai valer, não sei se vai valer ponto ou alguma coisa. Não sei não, não sei que tem que ir. Aí eu vou arrumar aqui, eu vou tomar um banho e já vou. Aqui, eu já estou pronta já. Daqui a pouco eu mando gravar eu pra mostrar meu look, vou mostrar meu lanche, peraí. Aqui eu fiz um pãozinho com o presunto, tem pão e meio, é o que eu como. E aqui tem o suco de emburro e aqui é água, por exemplo. Essa aqui eu vou comer só à noite mesmo, quando acabar lá no colégio eu como, pra começar a aula, a outra aula. Aí eu tô levando um biscoitinho aqui, deixa eu ver. Tô levando um biscoitinho, uns cookies, pra eu comer. É, aqui não tem nada, gente, isso aqui eu vou enrolar no vasinho, ó, toainha. E aqui só tem caderno e minha pastinha. Não tem nada. Vou pegar um casaco também pra botar aqui, porque se fizer frio, cara, isso é muito frio lá, ar-condicionado, aí eu fico me tremendo. É, eu vou colocar um casaquinho aqui. Mas é só, eu só vou levar isso mesmo. Vou mostrar meu look, que minha escolha é eu. Ficou bonitinho, né? Corta. Aqui, esse daqui, deixa eu pujar essa cadeira, pra vocês conseguirem visualizar. Olha, esse daqui, são os documentos que a gente trabalha. A gente não restaura. É, então, como eu falei lá, o nosso trabalho é muito básico. A gente só faz a salvaguarda desse documento. Isso. A salvaguarda é o que? A gente tem que iniciar, catalogar e depois armazenar. Mas, como eu disse, a documentação aqui, é muito bagunçada. Muito. Porque teve muita realocação. Pronto, o arquivo mesmo, quando começou o primeiro projeto, a gente tá aqui. Eu tenho sim. Então, você imagina que só tem nove, até os tatuagens aqui. Gente, diário de classe. É muito diário. Ai, que legal. Eu amava fazer diário. Não puxe, viu? Viu? Acho que era porque eu era que eu era que eu era. É melhor você sair. Você sai da... Pô, é gatinho. Porque agora é uma pessoa chamada, Maria José. Música. Música. Gente, mas o cara. Olha. Ela disse que a minha família tá vendo os modigatinhos. Obrigada. É que eu disse, eu sou fã. É, eu sou fã. Isso aí. A lei dá acesso a um auditório, como se fosse o da UFSS. Aquele auditório tem aquelas cadeiras coxuadas. O mini. Isso, o mini é auditório. É porque a gente... Eu acho que é até melhor do que o da UFSS. É, é. Não, não é que nem o mini auditório, não. Da UFSS. É o mini auditório. É o mini auditório. É o mini auditório. Chega. Ai. E daí o caso? Esse ser humano que prefere abrir mão do seu direito à violência pra garantir que não vai sofrer violência. O vídeo foi esse. Foi... Ficou só uns pedacinhos aí, muito louco. Mas foi o que deu pra gravar. Eu dormi, que eu tô soltando a casa laranja. Eu ir. Chegou a entrar enxada. É assim. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. E aí Obrigado.